Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro. Veja os destaques de hoje. A alerta no Vale dos Sinos, depois de São Leopoldo, Novo Hamburgo, também confirma a suspeita de coronavírus. O caso de hoje é de um gaúcho que chegou de Hong Kong na semana passada. O beijo polêmico. Reportagem do SBT conta a história da mulher que beijou o ex-namorado, réu, no meio do julgamento lá em Venâncio Aires. O homem estava sendo julgado por tentar matar a própria ex-namorada com cinco tiros. E as novidades do caso do triplo homicídio em briga de trânsito em Porto Alegre. O assassino se entregou à polícia. E mais, a mãe dele também teria atirado durante a confusão. O desvendado mistério da explosão do túmulo em Novo Hamburgo, a nossa equipe descobriu por que as duas pessoas estavam no cemitério durante a noite. Já, já a gente conta. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E já vamos direto para a redação, porque o homem que matou três pessoas da mesma família no domingo, numa discussão de trânsito, está preso aqui em Porto Alegre. Ele se entregou ontem à polícia e alegou legítima defesa. Bom dia, André. Bom dia a todos. O Jonathan Bettencourt-Vidalete, de 24 anos, ele disse ter desarmado uma das vítimas porque não teve alternativa, se não atirar, já que ele se sentiu ameaçado. No depoimento para a Polícia Civil, ele confessou que atirou depois que a mãe foi agredida. Ele confessou ter matado a tiros Rafael da Silva Zanetti, de 45 anos, a esposa dele, Fabiane Inocente Silva, de 44 anos, o filho mais velho do casal de 20 anos, o Gabriel Inocente Silva. E, depois disso, ele escondeu o carro em um galpão e se refugiou em um matagal, até depois se apresentar para a Polícia Civil. O crime aconteceu no último domingo, no bairro Lamy, zona sul da capital, depois de uma colisão entre o carro em que a família estava e a caminhonete de Rafael, perdão, de Jonathan. Ele ainda, então, se apresentou, contou que reagiu, que teria desarmado, então, o outro motorista e aí atirou. Daqui a pouco a gente vai repetir esse caso, André, com uma entrevista ao vivo aqui no estúdio e a gente pede a participação dos nossos amigos que estão nos assistindo na nossa página no Facebook para quem envia comentários justamente para a gente poder repercutir no SBT Rio Grande aqui de hoje. E a nossa convidada é especialista em, justamente, psicologia do trânsito para a gente tentar compreender o que, de fato, acontece na mente, na mente de uma pessoa que faz o que fez. E temos um outro assunto contigo, Guilherme, uma mulher. História muito por ele. Beijou o ex-namorado. Está aí a cena. Ele era réu. Estava no julgamento. Isso no meio do julgamento. Ela até tinha pedido autorização para o juiz, o juiz não teria autorizado. Mas ela fez isto. Ela deu um beijo no ex-namorado que estava sendo julgado por tentar matá-la com cinco tiros, Guilherme. É, a nossa reportagem está em Venancio Aires acompanhando esse caso, André. A mulher de 25 anos foi atingida por cinco tiros pelo homem que era seu namorado. Desde então, desde que isso aconteceu, ele está preso de forma preventiva e recolhido na penitenciária da cidade. No júri, a mulher disse, então, que provocou o ex-namorado e, por isso, ele atirou. Ah, ela foi a culpada. É, ela assumiu a culpa, né? Ah. Ah, exatamente. Ela deu motivo. Pois é. Então... Não, é o que... Uma pessoa que tem uma atitude como essa, num tribunal de júri, em público, ela permite, né, que qualquer um comente e julgue e avalie a atitude dela. Não vamos entrar agora no mérito da questão, depois a gente vai falar mais sobre isso. Agora, o posicionamento que ela toma, a questão do perdão, no meu ponto de vista, é algo bem diferente do que a cena, a cena que aconteceu ali. E que chamou a atenção de todos. O juiz não tinha autorizado. E aí ela fez o que fez, levantou e deu um beijo nele. Pois é, e André, e aí o que aconteceu? Durante o júri, o ex-namorado disse que estava arrependido, pediu mais uma chance, disse que não queria mais voltar para o horror, para o inferno, segundo as palavras dele mesmo, que era a penitenciária lá de Veran Soares, e por isso pediu para reconsiderar o caso. Foi quando, então, a ex-namorada levantou, disse, né, assumiu a culpa e acabou indo, então, ao encontro dele e o beijou na frente do juiz. Pois é, e aí agora ele vai cumprir, e já em prisão, ele já com, não vai ficar, regime semiaberto, né, o aberto, assim, vai ser beneficiado. Agora, deu cinco tiros, o Ministério Público vai recorrer, a gente vai ainda falar mais desse assunto, o Ministério Público vai recorrer, né, e aí a cena, e o mais incrível é isso, ela pediu autorização, o juiz não deu autorização. Sim. E aí ela, depois do depoimento, levantou e deu esse beijo nele, né, então, eu fico pensando nesse momento, é o que eu digo, a questão do perdão é uma, a atitude, como aconteceu, é outra, bem diferente. Nessa hora, o que passa na cabeça das mulheres, que foram vítimas, que são vítimas, famílias que perderam pessoas, daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Obrigado, daqui a pouco, então, a gente volta. Até daqui a pouco. Guilherme Roquette. 11 horas e 40 minutos agora, aqui. Você já regularizou o seu veículo neste ano de 2020? Ainda não? Então você tem que conhecer o Web Despachantes, porque nele você pode parcelar todos os débitos do seu carro em até 12 vezes no cartão de crédito. Isto mesmo. Você pode parcelar seu IPVA, o licenciamento e até as multas. É muito fácil. Acesse webdespachantes.com.br e consulte os débitos do seu veículo online, escolha a parcela que cabe no seu bolso e está resolvido. Você recebe o documento em casa e tem mais. Parcelando no Web Despachantes, você concorre a R$ 5 mil pela Loteria Federal. Não perca tempo. Regularize agora mesmo o seu veículo. O Web Despachantes é um produto da Pimpag. E você, despachante, que não faz parte ainda da nossa rede, entre agora mesmo no site e faça o seu cadastro. Webdespachantes.com.br. Neste você pode confiar. Eu estou ouvindo aqui o barulho de panela. Uma panela velha. Débora de Oliveira vem aqui. O que faz com essa panela velha? Panela velha é que faz comida boa. Ó, que duplo, hein? Panela velha é que faz comida boa. Além de as melhores lembranças, já está acostumado com ela, né? É verdade. O teu tempero fica do jeitinho que tu gosta. Está na tua panela velha, né? Exatamente. E tudo isso para falar da dupla Grenal que vem contratando pessoas de mais idade, digamos assim. O pessoal está reclamando dos idosos com 35 anos. O que eu faço? Hã? Idosos? A gente vê se pode isso. A lei do estatuto do idoso lá é a partir dos 60. Estão chamando o Tiago Neves, o Diego Souza de velhos. São veteranos com experiência. Deixa eu te dizer uma coisa, Débora. Estava pensando há pouco sobre isso. Olha, os filmes de futebol, eles são exemplos para essa gurizada, mas principalmente a gurizada de adolescentes. Eu acho que é um bom exemplo da dupla Grenal para mostrar que a vida ela tem. E não é assim, 35 anos, acabou e deu. Não mesmo, sabe? Acho que é um bom momento para a gente refletir a respeito disso e não só para o futebol. E acho também que os atletas têm que validar essa oportunidade que estão recebendo dos clubes, né? Porque apostando no futebol deles, mesmo com uma idade que para o esporte já é um pouco avançada, eles precisam agir como atletas de fato, né? Dentro de campo, nos treinamentos, na alimentação fora de casa, nas tranquilidades extra-campo, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Débora. Naquele mundo família, que eles precisam se concentrar. Não precisa me responder agora, mas deixa eu colocar uma pergunta no ar. Tu disseste agora, para o futebol, é? No esporte, né? No esporte. Não só no futebol. Mas quem é que julgou e que é isso? É muito pelo cansaço físico, né? Pelas atuações que já não conseguem mais concentrar aquilo que eles, quando jovens, têm o pique, né? A gente vê o da Alessandro, que é um ídolo colorado, tem 38 anos. Pois é, mas esses índices, né? No caso de avaliação, de rendimento, daqui a pouco tem que se mudar aí. É, depende muito de físico para físico. O Zé Roberto, por exemplo, é um jogador que encerrou a carreira com 40 anos e estava voando em campo, físico perfeito. E os fisiologistas até surpreendidos com tudo que ele conseguiu construir ao longo da carreira. Mesmo aconteceu com o Léo Moura, a gente trazendo para a realidade tricolor até o ano passado. Ele que está com 41 anos e segue em campo. No íntero, o da Alessandro tem 38, continua sendo o ídolo da torcida. Guerreiro também tem 36 e é uma das referências do time. Ou seja, não importa a idade, importa a felicidade. Exclusivo. O que tem de exclusivo hoje? Tem Everton Cebolinha exclusivo no campinho. Hoje é a vez dele receber o troféu de destaque de 2019 das nossas quatro linhas pelo lado tricolor. O Everton conversou com a gente sobre vários assuntos, principalmente sobre a questão familiar, que transformou a realidade dele dentro de campo. Mas a janela de transferências está chegando ao fim. 31 de janeiro encerra o prazo. O Everton da Inglaterra quer o Everton Cebolinha. Será que essa foi a última entrevista dele, hein? Já 31 está chegando. Everton, tu não me deixa nervosa, Everton. É o limite dessa janela, Everton. Seria essa a minha última entrevista contigo? Mistérios que vocês vão ter revelados nas nossas quatro linhas. E, André, eu vou te dizer que eu, na vida, sou tipo o filhinho do Thiago Neves. Ah, é? Thiago Neves foi apresentado ontem. Olha o filhinho dele, na coletiva. Eu sou preguiça. Olha ali. Olha o soninho. Olha ali. Olha ali. Pescando. Parece eu. Não, Gaíno. Ô, André, às vezes eu tomei assim, detalhezinho ali, ó. Na pescaria, só ali. Estão falando comigo e eu tô ali em outro planeta. Levanta, né? Thiago Neves, que é um dos veteranos, né? Que a gente vai falar em seguidinha e vai trazer mais detalhes dessa cena. Agora foi o bocejo mesmo, né? Agora ele não se segurou e, ó, foi. Olha ali. Apresentar o jogador de tarde na hora da cesteada do menino, entendeu? Não tinha nada que ter atrapalhado o soninho da criança. O Romil do Ousão tentou aqui, que ele passou a mão na cabeça ali. Tinha um jogurizinho, mas que deixa ele dormir, quem não gosta, ó. E depois ferrou no sono. Como diria aqui no Rio Grande do Sul, capotô, né? E dormiu, deu uma dormidinha. Então, seguidinho eu volto. Tem o Internacional, que joga hoje pelo Campeonato Gaúcho. E tem reforço no Inter, hein? Reforço pra ser mais uma alternativa do D'Alessandro, tá? E o Gabriel Bosquilha estava no Monaco da França, que foi revelado no São Paulo. E em seguidinha a gente vai falar mais sobre esse reforço colorado. Mais um, né, que chega pra tentar ser a alternativa do D'Alessandro, que tá, ó, vovozinho, como vocês dizem, né? Vocês, eu não acho. Vocês, eu não digo isso. Kiação Motors Rio, apresentado hoje oficialmente na Kiação Motors. Todo mundo convidado. Olá, beijo. Muito bem, 11 horas e 46 minutos. Eu quero a sua atenção, viu? Quero a sua atenção porque a Secretaria de Saúde aqui do Estado registrou, nesta manhã, o segundo caso suspeito de coronavírus no Rio Grande do Sul, desta vez na cidade de Novo Hamburgo. O primeiro em São Leopoldo, né? Que já havia sido um caso suspeita, né? Confirmado a suspeita pelo Ministério da Saúde. Ainda não foi confirmado que seja apenas suspeita. Mas são esses dois casos. E chama a atenção porque é no Vale dos Sinos. Em São Leopoldo, o paciente está em isolamento numa unidade de pronto atendimento lá da cidade. Os detalhes a gente confere agora na tela. No trailer de lanches, ao lado da UPA Charlau, Eliane já colocou até álcool para os clientes higienizarem as mãos. E a gente tem todo o cuidado aqui, né? Ontem eu fechei mais cedo, fui para casa mais cedo, porque a gente estava com pouca informação, né? A notícia pegou de surpresa os moradores de São Leopoldo. É uma preocupação, né? Para a gente, né? Que trabalha próximo e perto, né? A gente até fechou, né? O ambiente para não ter perigo. É com medo, né? É bastante medo, né? O paciente de 40 anos mora na cidade de Kumin, na China. É brasileiro e estava em São Leopoldo há quatro dias para visitar a família, quando, na segunda-feira, procurou a UPA no bairro Charlau com sintomas de febre e tosse. Ele entrou em contato conosco no município, perguntando a orientação que ele devia seguir. Ele foi orientado a se dirigir à nossa UPA, 24 horas, né? Onde ele foi acolhido pela equipe, foi imediatamente para a área de isolamento, onde ele permanece até agora acompanhado pela equipe. O atendimento seguiu o protocolo do Ministério da Saúde. O paciente foi isolado para a observação e fez exames. As amostras foram encaminhadas para o Laboratório Central do Estado, responsável pelas análises. Após o resultado, o município vai definir se encaminha o paciente para casa, se houver melhora, ou para o Hospital Centenário, se o quadro piorar. A partir do resultado dos exames coletados, material coletado hoje pela manhã, vai determinar o tipo de conduta que nós vamos adotar hoje até o final do dia. O novo coronavírus é transmitido no contato próximo com pessoas infectadas. Os principais sintomas são febre e tosse ou dor ao respirar. O Ministério da Saúde recomenda que pessoas que estiveram na China nos últimos 14 dias e estão nestas condições, devem procurar atendimento de saúde. Cerca de 3 mil casos do novo coronavírus foram confirmados na China, segundo o último boletim da Organização Mundial da Saúde, divulgado na última segunda-feira. O país é considerado área de transmissão ativa da doença. Apesar do caso em São Leopoldo, o secretário de Saúde do município afirma que a população não precisa se preocupar. As pessoas não precisam entrar em pânico, ficar nervosas, porque as possibilidades de infecção são muito restritas. Mas a Secretaria de Saúde está em reunião nesse momento. Guilherme Roquete tem outros detalhes sobre essa reunião, porque não vamos alarmar, ficar alarmados, mas é preciso ter cuidado. É verdade, André. Justamente essa é a informação nova do final da manhã. Quando eu estive lá em São Leopoldo, por enquanto a situação ainda era num clima de uma relativa tranquilidade, apesar do alerta da Secretaria Municipal lá da cidade e também a circulação ali no entorno da UPA, apenas os moradores com um pouco de receio. Mas nas últimas horas parece que o problema ficou um pouco mais grave, tanto que há uma reunião agora em andamento neste momento na Secretaria Estadual da Saúde que está discutindo as medidas que vão ser tomadas. Porque além do caso então de São Leopoldo, houve a suspeita de um outro caso lá em Novo Hamburgo, de um cidadão que partiu de Hong Kong para cá, para o Rio Grande do Sul. O cidadão de São Leopoldo, ele veio de Cumming, é uma cidade que fica a cerca de mil quilômetros dos municípios onde ocorreram o epicentro do surto. Então é um município distante, mas mesmo assim, qualquer paciente que venha da China com sintoma de tosse e com uma dificuldade para respirar, e também com febre, qualquer tipo de febre, e veio de lá dessa região que está com um surto da doença, ele precisa procurar um serviço de saúde para receber atendimento e ficar em isolamento. No caso desse homem de 40 anos lá, o secretário diz que as análises que estão sendo feitas vão apontar então, se ele apresentou uma melhora no quadro, ele pode ir inclusive para um isolamento doméstico em casa. Mas se piorar, o Hospital Centenário já tem um médico infectologista para acompanhá-lo. E tem um outro detalhe, né? As pessoas também estão, as secretarias de saúde estão atentas, as pessoas próximas destas que estão tanto em São Leopoldo quanto em Novo Hamburgo, em observação. Um outro detalhe importante, a região do Vale dos Sinos, principalmente Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, há muitos, muitos profissionais da área do calçado que moram na China, que trabalham na China na área calçadista. Daqui foram para lá trabalhar e nesta época, de Ano Novo lá na China, eles estão aqui visitando familiares. Então por isso que tem um número bastante grande de pessoas que retornam da China para visitar os parentes aqui na região do Vale. É justamente esse o caso do paciente de 40 anos de São Leopoldo, André, porque ele veio, aproveitou a virada do ano chinês e veio a passeio para cá, para o Rio Grande do Sul. Ele chegou na sexta-feira, passou o sábado e o domingo, na segunda-feira telefonou para a Secretaria de Saúde pedindo uma orientação e através dessa ligação telefônica, então foi orientado na própria segunda-feira a procurar a unidade lá do bairro Charlau. E lá permanece em isolamento até o momento, já fez a coleta e passou pelos exames. Aí a partir de então vai se definir qual vai ser o encaminhamento. E o pessoal, quem está nos acompanhando em casa, agora 11 horas e 52 minutos, temos aí dois casos suspeitos aqui no Rio Grande do Sul, na região do Vale dos Sinos, um em São Leopoldo, outro em Novo Hamburgo. Hoje eu ouvi uma entrevista a respeito disso à Secretaria da Saúde, que agora está em reunião, já tem um hospital aqui em Corpo Alegre designado para receber toda a orientação, todo o protocolo, ou seja, o passo a passo de como deve ser feito, né? Ser feita toda a prevenção e o encaminhamento em caso de confirmação desses pacientes que possam estar com a coronavírus. Então, aqui o Rio Grande do Sul já está preparado, né? Está se preparando dentro, que é o hospital, acho que é da Santa Casa, é isso? O Matheus Pedilho me confirma que é o hospital referência, mas é um dos nossos grandes hospitais aqui em Porto Alegre, que na área de infectologia se prepara, inclusive para orientar as pessoas, aquelas regras básicas da gripe, né? Aquele bom comportamento na hora de tossir e espirrar, não fazer isso na mão, faça num papel higiênico e coloque no lixo, manter os ambientes abertos e por isso o verão ajuda a nós aqui, porque os ambientes estão abertos por causa do calor. Então, aquelas regras básicas de higiene como da gripe para até que a gente consiga compreender o que de fato vem acontecendo. Só mais um detalhe, Guilherme, lá na China, em seis dias, eles construíram um hospital com mil leitos, haja vista a necessidade de dar um tratamento reservado a essas pessoas, enquanto não se descobre, né, de fato, o que é e o avanço desta doença. Está certo? Pois é, André, e nós estamos mantendo contato com a Secretaria Estadual da Saúde, justamente para poder acompanhar a reunião e quando essa reunião deve terminar, para trazer as novidades, se possível, né, e é a nossa ideia, trazer todos os detalhes ainda ao longo do SBT Rio Grande. Estamos mantendo esse contato com a assessoria, inclusive, da Secretaria Estadual de Saúde. E outra coisa importante, escolas. Lembram da gripe A, uns três, quatro anos atrás, que colocaram álcool gel, os potes, né, de álcool gel nas salas? Muitos deles já estão vazios há muito tempo. Uma boa oportunidade para que se coloque nas empresas, né, o comércio, locais públicos, ofereça álcool gel desde já. Sempre já serve para uma questão de higiene. Mas, nesse momento, é bom a gente já se precaver. Por isso, esse bom exemplo que nós tivemos, inclusive, ali do trailer de lanche do lado da UPA. Muito interessante a atitude das empresárias ali. É verdade. Até já. Obrigado, Guilherme Coquete. 11 horas e 54 minutos agora. E atenção, porque foi transferido agora de manhã para o sistema penitenciário o homem que matou três pessoas da mesma família no domingo em uma discussão de trânsito. Está aqui ele. Ele se entregou ontem para a polícia, depois do crime, né, ele escondeu o carro num galpão e também se escondeu num matagal. Está aqui o Jonathan. Em depoimento, ele disse que atirou depois que a mãe dele, né, que estava junto no momento do crime, ela foi agredida. Os detalhes na reportagem agora. Jonathan Bittencourt-Vidalete, de 24 anos, apresentou-se à polícia acompanhado de advogados na tarde desta terça-feira. alegou que fez os disparos contra pai, mãe e filho após uma discussão no trânsito, em legítima defesa. Ele entende que deve continuar a perseguir porque ele nos relatou que precisava colher a placa do veículo, bem como tentar conversar com a pessoa que bateu no carro. Uma testemunha que viu o crime afirmou que a mãe teria começado os disparos. A mulher do cara que assassinou eles pegou a arma dentro do carro e deu um tiro no chão para acabar com a briga, só que não acabou. Essa mulher que morreu, que era linda, maravilhosa, que é a mulher desse cara que também morreu, foi para cima dela e chamou ela de velha a p***. E aí foi para dentro do carro, eles botaram ela para dentro do carro para ir embora, só que daí ela saiu do carro e chamando a brigada porque eles estavam com uma arma e eles estavam com um filho pequenininho ali. E aí o cara pegou a arma, veio e deu a queima-roupa na cabeça de cada um. O primeiro disparo, segundo ele, teria sido efetuado pela mãe, na tentativa de encerrar a confusão. O motorista teria lhe agarrado pelos braços, tentado jogar ele ao chão. Ele, em dado momento, tenta se desvencilhar daquilo, acaba sofrendo uma rasteira, recebe alguns chutes e ele nota que está recebendo coronhadas. Ele consegue se desvencilhar, retira a pistola e joga essa pistola para trás e vê a sua mãe com a arma. Questionado sobre o fato de ter acertado as vítimas em pontos vitais, Jonathan informou à polícia que já fez três cursos na área de segurança e também serviu ao Exército. Ao delegado, ele ainda informou que não recorda quantos disparos efetuou. Ele percebe que tanto o motorista como a esposa correm em direção ao carona do veículo e abrem a porta e começam a agredir a sua mãe. E vendo aquela situação, efetua os disparos. O caso teve início na tarde de domingo, quando o veículo dirigido por Jonathan foi atingido no acostamento desta estrada no bairro Lamy, pelo veículo das vítimas. Depois de uma perseguição e de uma discussão, o criminoso atirou pelo menos seis vezes. Além do jovem Gabriel, de 20 anos, morreram o pai, Rafael Zanetti da Silva, de 46, e a mãe dele, Fabiane Inocente da Silva, de 44. Ele veio apenas com os advogados. Está agora já aguardando para ser encaminhado para o sistema prisional. Já foi há pouco, né? Encaminhado para o sistema prisional. Bom, para a gente conversar sobre este assunto e analisar esse comportamento violento de motoristas, a gente conversa agora aqui no estúdio com a psicóloga especialista, né? Em psicologia do trânsito, Draulo Inês Schmitz. Muito obrigado por sua presença aqui com a gente. E eu lhe peço um favor, doutora. Nos ajude a compreender o que aconteceu no domingo, doutora. Eu acho que nós temos um exemplo muito cru, né? Muito cruel e muito primitivo da onde a dificuldade de controle das nossas emoções pode chegar. Porque todo mundo se irrita no trânsito. Agora, entre se irritar e controlar as emoções e agir de uma forma mais controlada, tem diferença do que partir para a ação. Então, o que nós precisamos entender e que cada um tem que olhar para si é de que forma está controlando as suas próprias raivas, emoções, porque isso faz parte do ser humano. Agora, doutora, a gente... Isso é no Brasil que acontece das pessoas descarregarem todas as suas mágoas, raivas e tensões e revoltas no trânsito? É aqui no Brasil que isso acontece? Tem a ver com a paixão por carro? Não sei, estou aqui tentando compreender por que o comportamento do brasileiro, me parece, ele é diferente de outros países ou estou errado? Não, ele não é diferente de outros países no sentido de que nos outros países, quando acontecem situações assim, elas têm uma fiscalização intensa, uma punição imediata, exemplar, e isso auxilia a pessoa a se dar conta de que isto não é algo adequado para fazer. A importância do grupo, a importância da sociedade, acontece que aqui no Brasil, infelizmente, nós temos uma cultura de que tudo pode, de que nós podemos fazer, de que não dá nada, de que dá um jeito. Se isso tivesse acontecido em um país com outras leis, mais rigoroso, dá um exemplo, o que se fosse no Japão, por exemplo? No Japão, as pessoas imediatamente... Já estaria preso, né? E mais, no Japão, a própria cultura, o respeito que eles têm com relação ao outro faz com que, muitas vezes, a gente identifica isso. A própria pessoa se dá conta, se identifica, e muitas vezes a gente vê tantos suicídios no Japão devido a condutas inadequadas. Tem pergunta de telespectador a respeito da armas, porque ele era um apaixonado por armas. Até que ponto isso tem ou não a ver com a atitude que ele teve? Hoje se discute muito, libera-se ou não libera-se o uso de arma? O que a senhora pensa? Eu acho que nós podemos pensar que, assim como a arma, o veículo também é uma arma, só que ele tem que ser bem utilizado. Então, a priori, a pessoa deveria ter, e para ter um porte de arma, ela tem que passar por uma avaliação para que, efetivamente, ela tenha condições de usar. E uma das condições de usar é ter o controle sobre as suas emoções. Eu não posso, a cada situação que eu não gosto, eu vou lá e atiro. Esse rapaz, se tivesse passado, por exemplo, por um teste, ele provavelmente seria reprovado? Esperamos que sim. Se é feita uma avaliação adequada, sim. Porque ele não tinha porte, né? Mesmo gostando, tendo nas redes sociais, que agora ele retirou, ele sempre demonstrou paixão por isso, mas ele não tinha porte, isso se estranha. A avaliação psicológica, ela tem esse objetivo, de identificar características, por exemplo, de impulsividade. Uma pessoa impulsiva, ela não está liberada para o uso de arma pela própria característica. ela não vai conseguir conter as suas emoções e ela vai descarregar. É aquela distância entre o fazer e o pensar. Aqueles segundos. Aqueles segundos. E a pessoa precisa ter o controle sobre o pensar. O pensar, o contato é 10. Ele facilita que a pessoa consiga, né, se reorganizar diante das suas emoções, evitando esse tipo de tragédia. Doutora, uma pessoa que alega legítima defesa, ela atira onde? Olha, eu... Ele atirou na cabeça e foi certeiro. Eu acho... Não sou da área criminal, mas... Ele alegou legítima defesa. É, eu não sou da área criminal para a gente pensar isso, mas é algo de descarga. Eu acho que nós podemos identificar, nesse caso, é uma descarga. É atingir um objetivo, é acabar com aquilo sem uma conciliação, sem conversar. Agora, essa... Essa... Gente, eu observo muito, e eu ando muito de carro, e eu percebo muito, assim, a falta do... E até uma campanha do DETRAN, né, da cordialidade no trânsito, né, que a gente vê que não existe. Ela não existe. E essa coisa de tudo, trânsito, eu vou insistir nisso, né, das pessoas destilarem no trânsito as suas raivas, é uma coisa assustadora. Porque o trânsito, ele tem uma característica, assim como a gente... Os sentimentos, a gente tem a todos os momentos. Só que o trânsito, ele tem alguns... Ele é um espaço que facilita esta explosão, esta agressividade. Por quê? Muitas vezes, tu está ali dentro do seu veículo, e tu se sente com uma falsa proteção e com um anonimato. Ninguém me conhece. Então, eu não vou ser mal educado no trabalho, porque no trabalho eu tenho o meu chefe, eu tenho o meu colega, que no outro dia eu vou estar... No trânsito, dificilmente eu vou encontrar a mesma pessoa, no mesmo local, na mesma esquina. Então, isso facilita o descontrole, facilita as explosões. Nós temos participações aqui de telespectadores a respeito desse assunto, do lado Alberto. Minha opinião é a seguinte, temos que ouvir todos os elementos desse fato para depois tirarmos nossas opiniões, mas, do meu ver, tem algo não esclarecido nesta história. É, a história que ele contou, de fato, tem várias questões a serem esclarecidas, né? Tanto é que a polícia disse que há contradições, né? Eu acho que todo fato tem, no mínimo, duas versões, né? O que eu acho mais importante é a gente se dar conta de que o aspecto emocional traz consequências para o indivíduo. O descontrole emocional traz consequências para o indivíduo. E esse descontrole? Independente de quem começou, o que nós temos é uma tragédia. Nós temos morte, nós temos pessoas que foram atingidas, e nós temos vidas que, inevitavelmente, também são modificadas. O coletivo, me parece que as pessoas, elas não sabem o que é viver a coletividade. E o trânsito exige isso? Olha, o Rodrigo da Silva Camargo atirou a sangue frio numa mulher, mãe de família, agora foi contar essa história para a polícia. Tomara que apodreça na cadeia. É o piondo Rodrigo da Silva Camargo. Mais uma opinião aí, nas nossas redes sociais. A Tatiana, lá de Garibaldi, tomara que isso se resolva logo, que não fique rolando anos e anos, para se ter justiça, que Deus abençoe os familiares, principalmente menino de oito anos, né? Essa criança aí, depois quero ver a sua opinião. Essa criança presenciou esse crime bárbara contra a família, que Deus lhe dê forças para superar essa perda horrível, doutora, e essa criança de oito anos. É isso que a gente estava falando, né? Os efeitos que um descontrole traz, né? Os prejuízos emocionais dessa criança. Quem vai assistir essa criança? De que forma? Que traumas essa criança vai levar para o resto da vida? É verdade. Então, assim, as consequências de um descontrole, né? E de uma ação, elas são muito grandes. Doutora, para a gente encerrar, eu tenho um outro assunto que eu quero que a senhora permaneça aqui comigo, mas eu só queria colocar isso, assim. Eu acho que tem situações, pelo menos eu sempre ouvi isso, que a gente deve tentar se colocar no lugar. Como, por exemplo, eu vou me imaginar sendo assaltado. Para quando isso acontecer, eu ter uma noção da reação. Ou, por exemplo, se eu tenho vontade de cometer algum crime. Então, tu te imagina cometendo aquele crime, aí tu vai parar e pensar, não, se eu fizer isso, não vai ser legal, tem outras maneiras de eu fazer ou resolver isso. Essa é a prática que a gente deve ter com as coisas? É ótimo, porque isso exige que eu pense em mim, que eu me conheça. Eu sei o que vai me tirar do sério. E as consequências também? Eu sei o que vai me tirar do sério. Então, eu já faço questões e penso, não, se isso me tira do sério, então eu vou respirar fundo. Conto até 10. Eu conto até 10. Viro as costas. Eu faço outra coisa, eu faço outra coisa, eu penso numa outra forma, numa outra forma de solucionar o problema. Agora, atenção para esse assunto aqui. Um fato inusitado que aconteceu, né, ontem, durante um júri, em Venancio Aires, aqui no Vale do Rio Pardo. A vítima, uma mulher, tinha 25 anos, isso foi no ano passado, ela levou cinco tiros, cinco tiros do ex-namorado, e ontem, no julgamento, beijou e abraçou este réu que estava sendo justamente julgado por tentativa de feminicídio. Os detalhes agora na reportagem. Entre a razão e a emoção, um gesto polêmico registrado nesta foto. Ela pediu para ir, o juiz acabou deixando ali, ficou, talvez vacilou naquele momento, e ela foi lá e realmente deu um beijo cinematográfico. Ela desempenhou, protagonizou um papel ridículo. Agosto de 2018, bem no centro de Venancio Aires, junto à praça, uma briga que, por pouco, não terminou em feminicídio. Michele Schlosser, 25 anos, foi atingida, inclusive na cabeça, por cinco dos sete tiros disparados de um revólver calibre .22. O autor dos disparos foi o namorado, e o motivo, conforme Michele disse na época, foi o ciúme doentio. O acusado, Lisandro Rafael Posselti, de 28 anos, foi preso, e no julgamento realizado ontem, foi condenado a uma pena em regime semiaberto de sete anos, cinco por tentativa de feminicídio, abrandada por forte emoção, e dois por porte ilegal de arma. O detalhe é que a vítima, alegando que o réu sempre foi amoroso, e pedindo para que ele fosse perdoado, tomou uma decisão no mínimo inusitada. A imagem repercutiu nas redes sociais, e é claro, na cidade. Fiz errado. Porque ele pode voltar a repetir o que ele fez. Se ela levou um tiro, como é que ela... Ela foi pedir perdão ainda. No julgamento, a vítima afirmou que provocou o ciúme. O promotor confirma que, em outras audiências, ela já tinha se aproximado e beijado o réu. Mas ele não se conforma com a pena abrandada na tentativa de feminicídio, e vai recorrer. Eu falei isso para os jurados, não é só esta vítima. Tem outras vítimas aqui ao redor. Tem vítimas atuais e tem vítimas futuras, que esse gesto dela poderão colocar em risco. Ontem, a vítima fez uma postagem, ironizando quem a acusou de não ter vergonha na cara. Ela confirmou que quer viver junto com o namorado. Tem questões que a gente também precisa compreender, porque no início foi um depoimento e depois foi outro. Lá no início do processo. A segunda questão, se essa questão de pedir perdão, se isso também não deveria estar nos autos do processo. A questão do perdão, e como eu ouvi um advogado de manhã falando, a questão do perdão é muito pessoal. Essa questão de perdoar ou não perdoar. Agora, a maneira como isso foi feito, me parece, e é a opinião que eu tenho ouvido muitas pessoas, uma afronta. E por isso eu quero pedir a sua opinião, a senhora como psicóloga, não é a sua área de trânsito, mas certamente consegue fazer uma avaliação para a gente dessa exposição dessa mulher que... E ela fez em público. Então ela está permitindo que se faça uma avaliação dessa atitude aí. O que nós chamamos assim, o que chama a atenção no depoimento dela, que ela diz que ela puxa a culpa para ela. Foi ela que provocou, inverte. Então, assim, são pessoas, e isso não é um único caso. Eu acho que o que choca é isso, que as pessoas tendem a chamar a culpa para si, inverter essa ordem lógica e racional de identificar que esta pessoa é vítima, ela é vítima. Eu que provoquei. Eu que provoquei. Então eu isento o outro, e eu me responsabilizo de algo que efetivamente não é sua responsabilidade. Essa tendência se fala na síndrome de Estocolmo... Pois eu ia lhe perguntar se tem alguma relação. Total. Por quê? Porque essa identificação com o agressor, que a gente chama na psicologia. A gente fala muito nessa síndrome, quando uma pessoa é sequestrada, e o sequestrado se apaixona pelo sequestrador. É, mas a gente pode trazer essa síndrome para as situações desse envolvimento, desse apaixonamento, dessa relação, de relações em que existe uma disparidade, de relações em que existe uma submissão, de relações em que existe um grau de poder. Uma atitude assim, que poderia ter sido feita, de uma outra maneira, não exposta desta maneira, mas como que ela pode refletir hoje nas mulheres que são vítimas, nas mulheres que foram vítimas, nas mulheres que não estão mais aqui, nos familiares de mulheres que foram mortas, como que isso pode psicologicamente interferir? Eu acho que isso, em primeiro lugar, impacta aquelas pessoas, porque a maior dificuldade da pessoa que é vítima é reconhecer e que aquela relação afetiva é destrutiva para si mesma. E no momento que ela consegue reconhecer, quer dizer assim, ela tem... Por isso que as pessoas se indignam, ela tem todas as formas, ela recebeu cinco tiros, e ainda assim, ela não se dá conta da destrutividade dessa relação. Então, nós precisamos alertar as outras pessoas para que elas se dêem conta. É difícil se dar conta? Sim, é difícil, porque isso exige com que cada um possa fazer escolhas diferentes. Muito bem. Então, está aí a cena. O juiz não autorizou, mas aí depois ela pediu para os jurados e ele agora vai cumprir a pena em regime semiaberto. A pena dele foi abrantada. Doutora, muito obrigado por sua presença aqui com a gente, por essa avaliação. E, infelizmente, o caso que nós vamos falar agora, tudo a ver com isso. Uma mulher foi morta. Mais uma. Atidos. E um homem foi ferido a balas. Foi nessa madrugada, no bairro Santos Dumont, em São Leopoldo. De acordo com a polícia civil, o suspeito foi até a casa do homem, de 32 anos, e chamou para fora. Aí, quando ele atendeu, foi alvejado por pelo menos quatro disparos. Os tiros atingiram o peito, o abdômen e o rosto da vítima. A mulher, a mulher identificada como Caroline Hag Sanches, de 24 anos, foi morta dentro da casa. Ela foi baleada com três tiros. Um homem ferido foi encaminhado para o Hospital Centenário, lá em São Leopoldo. O suspeito fugiu numa Kombi. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher, lá de São Leopoldo. Meio dia, 13 minutos. E atenção, mais informações sobre as notificações da Secretaria da Saúde a respeito de suspeitas de coronavírus aqui no Estado. Já temos dois casos de suspeitos. Um em São Leopoldo, outro em Novo Hamburgo, Guilherme Roquette. Pois é, André. E por isso, a Secretaria Estadual da Saúde está redobrando a fiscalização sobre pessoas que tenham vindo da China para o Brasil, especialmente tenham entrado aqui no Rio Grande do Sul, de alguma forma. Mais precisamente pelo aeroporto, porque é a maior porta de entrada para quem vem de fora do país. Normalmente, os casos, claro que podem entrar pelas fronteiras do Uruguai, pode ter algum voo para Montevideo ou também para São Paulo, mas o aeroporto Salgado Filho sempre é um local onde requer maior atenção. A Secretaria ressalta que a Anvisa é que é a responsável por fazer esse monitoramento, mas há também um alerta para a Secretaria Estadual da Saúde. Qualquer pessoa que veio da China nos últimos 14 dias e que apresente o sintoma como febre e algum tipo de dor para respirar, deve buscar os serviços de saúde. No caso lá em São Leopoldo, a indicação foi para que se procurasse a UPA, a UPA Charlau, onde há um caso suspeito. Um secretário lá de São Leopoldo, o secretário Charão, me comentou que lá na China há uma realidade diferente do que a que nós temos aqui no Brasil. As cidades são mais populosas, tanto que na cidade em que houve a disseminação do vírus, está só nessa cidade toda a população, praticamente, do Rio Grande do Sul. Por isso as pessoas têm um contato mais próximo e que esse contato, em princípio, pode acontecer pela saliva. Uma conversa próxima pode haver esse contágio. Então, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, não é tanto a nossa realidade. Mas mesmo assim, é um caso que nos deixa todos em alerta. E a preocupação com esse outro caso suspeito que surgiu em formação agora, no final da manhã, lá em Novo Hamburgo. Muito bem, meio dia 15. Para quem está ligando agora, acompanhando a gente aqui na SPT Rio Grande, nós estamos falando de dois casos suspeitos de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente no Vale dos Santos. Um caso em São Leopoldo, outro caso em Novo Hamburgo. Aí nós temos as imagens. O Guilherme Roquete foi até o bairro Charlau, em São Leopoldo, onde fica a unidade de pronto atendimento, onde tem uma pessoa de São Leopoldo que está internada. Então, a gente mostrando ali que até os trailers de lanches próximos à UPA estão se preparando usando aquele álcool. Ali são 70 graus, é o álcool 70 graus GL, é o álcool que é usado para a desinfecção, para passar nas mãos, o que é uma medida de prevenção. Sempre é importante muito mais agora, enquanto nós estamos em alerta. Nós lembramos que tem muitos moradores do Vale dos Sinos, trabalhadores na área do calçado, que vivem na China, viajam muito à China, trabalham em empresas de calçados na China, e nessa época eles estão aqui por causa do Ano Novo Chinês. Então, este é o momento. A Secretaria da Saúde, né, Guilherme, está em alerta justamente para monitorar, e uma reunião acontece nesse momento aqui em Porto Alegre. Exatamente, eu estava até olhando aqui para o meu telefone para ver se tinha alguma atualização no site da Secretaria de Saúde, mas a informação é justamente essa. Há uma reunião em andamento, é possível que após essa reunião se defina qual será o hospital que vai ser a referência, mas em princípio esse caso lá de São Leopoldo, André, caso haja uma piora, ele vai ser atendido por um médico infectologista que já está de prontidão e acompanhando o caso no próprio Hospital Centenário. Se houver piora, aí sim, o secretário municipal lá de São Leopoldo vai pedir ajuda ao governo do Estado. Mas a Secretaria Estadual vai estar em alerta, então, para pessoas que venham da China e que entrem aqui no Rio Grande do Sul nos últimos 14 dias. E o coronavírus, ele é um vírus, né, que ele é formado, por isso o nome Corona, em formato de uma coroa, e ele tem ali uma cepa de diversos tipos de gripe que estão contidas ali, e por isso ainda a dificuldade, né, de uma vacina contra a atuação dele. Mas vamos mudar de assunto. Agora, um incêndio de grandes proporções atingiu uma escola, uma escola municipal. Isso aconteceu em São Leopoldo. Cinco salas foram destruídas. O que aconteceu, Guilherme? Pois é, André, chamas altas e bastante intensas, como a gente está vendo aí, e o incêndio foi tão intenso que o corpo de bombeiros lá de São Leopoldo precisou pedir ajuda para a Sapucaia do Sul para poder fazer todo esse combate. Até chegar o caminhão de Sapucaia, já destruiu tudo também. E já era 5h20 da manhã, André, já era finalzinho da madrugada já, e agora com esse horário, não horário de verão, mas nesse período de verão, o dia já começa mais cedo, então, portanto, a gente já vê dia claro às 5h20 da manhã. A diretora da escola, ela foi hoje até o local para ver quais danos foram causados. Numa avaliação preliminar, essas cinco salas que teriam sido destruídas, elas pertencem mais à parte administrativa da escola. Isso, por um lado, é bom, porque, de certa forma, preserva o local onde os alunos estudam, mas pode ser bem ruim, porque é na parte administrativa que está o histórico escolar dos alunos, diplomas, notas e toda a parte de ordenação da vida escolar dessa escola. É a escola de ensino municipal Paulo Beck, no bairro São Miguel. Como eu disse, o corpo de bombeiros precisou pedir ajuda para a cidade vizinha para poder combater as chamas. Um detalhe importante, André, é que vai haver uma apuração para saber se esse incêndio foi criminoso, porque um morador da região teria sido detido próximo com objetos que seriam da própria escola, mas isso não foi confirmado depois. A polícia ainda está investigando esse caso e apura se esse incêndio foi criminoso. E é lamentável que, se por acaso for, é lamentável que isso tenha acontecido, porque uma escola não é o lugar que a gente gostaria de ver um incêndio tão grande como esse. Mas a polícia vai descobrir. Sem dúvida. E olha só, tem um flagrante, dois homens foram gravados, né, por câmeras de segurança, no momento em que estavam invadindo uma casa lá em Montenegro, mas eles desistiram quando viram que tinha alguém ali na casa. Né, Guilherme? Exatamente. A imagem da câmera de monitoramento mostra quando aquele sandero vermelho parou. Logo em seguida, o homem abre o portão, mas... Opa! Exatamente nesse momento, André, uma proprietária, uma moradora lá da casa se assustou, abriu a porta para ver o que estava acontecendo e um homem saiu correndo ali, fez um exercício físico, talvez vá conseguir perder uns quilinhos agora para poder, então, voltar para dentro do carro. Não, não. 50 reais, né, André? Pois bem. Quando a dona da casa, então, abriu a porta, esses indivíduos fugiram, não conseguiram levar nada. Mas que... Olha, entram tão corajosos e depois saem correndo. E ali, ó, ele ficou, ele ficou ali o fortezinho, né, ficou esperando. Exatamente. Aí ele ficou... Ah, agora olha o susto. Ele vai entrar. Olha o susto que ele toma. Olha o susto que ele toma. Ele depois ele dá um jeito de abrir o portão. É, aí, ó, todo lá, entrando como se a casa fosse dele. Aí viu a mulher na porta ali. Eu não sei, chegou um fantasma, porque foi que ele deu a ré ali. Pois é. Parecia que tinha um cachorro. Será que junto com a mulher mete um cachorro? Opa, aí ele sai correndo. Eu não sei. Ih, sai correndo mesmo. Mas, felizmente, ele não levou nada da casa e também não machucou ninguém, André, porque, às vezes, essas figuras, elas entram já com um propósito, né, bem mais grave quando o morador esboça algum tipo de reação. A gente sempre vê um resultado bem trágico. Mas quase torceu o pé, né? Felizmente, não foi o caso. É, agora o rostinho tá ali gravado também. Tá ali gravado. E olha só, hein, passa o fundo. Ah, tem... Vale só completando, né, Guilherme? É, a Polícia Civil tem... A Polícia Civil já tem registro desse carro, desse Sandero Vermelho. Olha aí. E esses dois homens, eles estão cometendo constantes arrombamentos lá na cidade. A polícia já está no encalço deles e não vai demorar muito pra que os identifique. E agora que a gente mostrou o carro e eles também, né, vai ser mais fácil de identificar e a população se proteger. Sem dúvida. Agora a gente vai pra Passo Fundo, lá na região do Planalto, os criminosos são flagrados quando levavam objetos de uma loja, levavam roupas femininas, né? E eles esperaram o local ficar vazio pra então pegar esses objetos, né? Conta pra gente. Ah, imagina. E foram perdendo pelo caminho, coisa também. É porque saíram com tanta coisa de dentro da loja, André, que não deu pra caber na sacola. A imagem mostra o momento então em que eles entram na loja, depois saem com um saco preto cheio. Tem tanta coisa que eles colocaram dentro desse saco, André, que vão perdendo pelo caminho. Os objetos vão caindo. A proprietária disse que fechou a loja pra ir almoçar. Depois, os criminosos arrombaram a fechadura e fizeram uma verdadeira limpa dentro dessa loja. Eles levaram várias peças de lingerie, levaram joias de prata e também acessórios além de um notebook e também dinheiro do caixa. A dona estima um prejuízo, André, de 50 mil reais. Tá brincando? E isso pra um comércio é muito dinheiro, sei disso, porque eu sou filho de comerciante. Então, a imagem mostra os dois bandidos, conversamos com a brigada militar e eles disseram que isso é a terceira vez que acontecem esses furos lá na região. E saíram com saco cheio. É verdade. Produtos do roubo. Obrigado, Guilherme. E você vai ver ainda hoje desvendado o mistério da explosão de um túmulo lá em Novo Hamburgo. A nossa equipe descobriu por que as duas pessoas estavam no cemitério durante a noite. Eu já volto, mas antes fique com esse meu recado. Para acabar com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de varicel. Veja esse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também varicel creme. Com varicel fito e varicel creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija varicel. Varicel, pernas novas todo dia. Vou te fazer uma pergunta. Quer melhorar de emprego? Então faça como milhares de pessoas em todo o país, faça Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil. Não é mesmo, Giovanni? É isso aí, André. O curso técnico é o caminho mais rápido para quem deseja se capacitar e aumentar seu salário. O Grau Técnico tem os melhores instrutores e uma estrutura completa. E tem VT novo. Roda aí pra gente ver. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. Faça Grau Técnico! E veja que oportunidade imperdível. Quem ligar agora para 0800-000-4321 ou enviar um WhatsApp para 519-9811-9696 ganha 50% de desconto na matrícula. Uniforme e material didático grátis. Está esperando o quê? Pense no futuro. Faça Grau Técnico. Gente, olha só, uma história macabra. No dia 17 de janeiro, nós mostramos aqui imagens das câmeras de segurança de um cemitério, o cemitério municipal Ville Martin, lá em Novo Hamburgo, que as câmeras flagraram a explosão de um túmulo. Aí a polícia investigou, não sabia o que estava acontecendo e aí descobriu o motivo. De acordo com os depoimentos, um grupo estaria cometendo crimes parecidos em outras cidades aqui na região metropolitana. Na terra. A invasão de um túmulo e a queima de um cadáver no cemitério municipal Willi Martin, em Novo Hamburgo, foram motivados por um ritual religioso. Essa é a explicação que uma mãe de santo de 44 anos e um aprendiz da religião de 19 anos deram à polícia. O caso aconteceu no início do mês de janeiro. Queria reconquistar o seu namorado que tinha perdido. Houve a explosão da pólvora, que um deles até no depoimento disse comprou a pólvora. Então foi uma situação fora do trabalho do ritual comum que a gente tem conhecimento. Então ali foi bem grave a situação, inclusive por razão da pólvora que explodiu. Um deles diz que teve os cílios sapecados pelo fogo. O corpo que estava enterrado e foi violado era de um idoso de 82 anos que havia sido sepultado há dois meses. A escolha do túmulo teria sido aleatória. Em depoimento, cada um dos acusados aponta o outro como o autor dos crimes. Nenhum deles, no entanto, soube explicar a origem da ossada humana encontrada numa sacola plástica perto do jazigo que foi incendiado. Nós temos que nos aprofundar mais ainda para ver se realmente é isso ou se tem outra origem aquela ossada ali. As investigações devem continuar. É que em depoimento à polícia, a mãe de santo mencionou a existência de um grupo que estaria cometendo crimes parecidos com este em outras cidades da região metropolitana. Se indiciada, a dupla deve responder por três crimes. Violar sepultura, destruir, subtrair ou ocultar cadáver e vilipendiar cadáver ou os restos mortais. A pena pode chegar a nove anos de reclusão, mais multas. Meu Deus, vamos mudar de assunto. Olha só, se você está ou vai para o litoral norte, tem que visitar a Arena Mais Verão SBT, um espaço cheio de atividades gratuitas, coladinho no mar, olha só. Uma praça cheia de atrações está te esperando, com música ao vivo, quadra esportiva, espaço kids e brincadeiras com direito a brindes. Mãe e filha se deram bem. Clarissa, deu sorte. Sim, muita. Ficou feliz? Muito. Tudo isso na Arena Mais Verão SBT, que fica na Praça do Chimarrão, na Avenida Beira Mar, em frente à Guarita 74. E o mais legal é que nós estamos bem pertinho da praia. Se você cansar do mar e da areia, é só atravessar a rua para aproveitar a Arena SBT. Aqui tem sofá, tem cadeira, tudo para você curtir o visual. E o melhor, ainda dá para tomar uma aguinha gelada. Também tem água quente para o chimarrão. Fomos recepcionados aqui, bem recebidos aqui no quiosque. Estamos aproveitando a água quente aqui. Aqui, você pode pegar cadeiras e bolas emprestadas de graça. Para quem prefere uma onda mais cultural, livros. Isso é essencial, né? A leitura é muito boa para todo mundo. A senhora faz toda a encenação e elas ficam prestando atenção, né? Sim, elas gostam. Gosta de leitura? Sim. A Arena funciona de quinta a domingo até o dia primeiro de março. Eu sou fã, sou o número um, acho, da praia, do espaço. Tudo que tem aqui, eu aproveito. E é para aproveitar mesmo, né? Gente, o SBT Durante está terminando. Muito obrigado pela companhia. E olha só, hoje tem o Everton Cebolinha exclusivo aqui no Campinho. Que bacana, hein? E essa panela velha que tem aí. Muito bacana, André. E sabe o que o Everton Cebolinha vai falar? Vai falar sobre o troféu de destaque do ano passado que ele recebeu aqui do nosso programa. Muito bem. Vai falar do quanto a família foi determinante para que ele se encontrasse dentro de campo. Vai explicar por que mudou o visual. Agora ele está mais carequinha, né? Mas calma, a criançada, ele já está voltando com o penteado esquisito que vocês adoram. E fala também sobre a possibilidade de deixar o Grêmio nessa janela de agora que acaba dia 31 de dezembro. Muito bem.